Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com para mais uma videoaula E na videoaula de hoje eu quero mostrar como criar o pendrive de instalação do Windows 8 Muitas máquinas hoje não tem drive de CD-ROM e você para fazer a instalação precisa instalar através de uma mídia alternativa E o pendrive é a melhor mídia para isso Mas o formato que você baixa o Windows da internet é no formato .iso E você não consegue com o arquivo .iso gravar um pendrive, você só consegue gravar um DVD de instalação Você tem que rodar um programa para jogar essa ISO para um pendrive e tornar esse pendrive bootável Primeiramente eu vou fazer download aqui do programa, então vou entrar aqui no meu site ProfessorRamos.com, vou vir aqui em materiais, downloads E aqui em downloads, aqui no final, eu tenho essa ferramenta W8USBMaker Vou baixar a ferramenta Aguardar aqui o download Enquanto o download está sendo executado, eu queria lembrar vocês que existem outras aulas no site sobre esse procedimento de criar pendrive bootável Numa dessas aulas eu mostro como criar o pendrive no braço, no comando Se você quiser assistir essa videoaula, é só clicar na imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para essa videoaula O arquivo já fez download aqui Eu vou mandar mostrar ele na pasta Vou copiar esse arquivo aqui para o meu desktop Vou descompactar Estão aqui os arquivos Eu vou conectar o pendrive na minha máquina O pendrive é interessante que ele tenha mais de 4 GB, então eu recomendo pendrive de 8 GB ou 16 GB para o procedimento O que sobrar de espaço depois de criar o pendrive, você pode colocar mais arquivos, não tem problema nenhum Eu vou mostrar aqui o pendrive para vocês No meu caso esse Ramos H E é um pendrive de 16 GB, ele mostra aqui no Windows 14.5 GB Nota que o meu pendrive está vazio, eu não tenho nenhum arquivo nele E é interessante que você use um pendrive limpo porque vai ser formatado durante o processo para criar o pendrive bootável Vou clicar duas vezes na ferramenta aqui que eu baixei o Win 8 USB Vou selecionar quem é o meu pendrive Aqui no caso é o H Muito cuidado nesse momento para você não selecionar sem querer um HD externo Um outro hardware que não é um hardware que você quer formatar, quer criar o pendrive bootável Eu até recomendo que você retire da máquina para não cometer erros Aqui ele vai perguntar para mim qual é o arquivo de imagem, qual é a ISO Então vou clicar aqui, procurar a ISO E vou apontar aqui a ISO do Windows 8 Que não é nada mais nada menos que um arquivo que contém o DVD de instalação do Windows Vou clicar duas vezes Então já selecionei a minha ISO, já selecionei quem é o meu pendrive, quem é o meu USB drive Vou pedir aqui para ele mostrar a cópia e para ele formatar esse drive E vou clicar na opção criar E vamos aguardar aqui enquanto a cópia dos arquivos Esse é um processo demorado Então está aí, o procedimento demorou mais ou menos 20 minutos E ele diz que a tarefa foi concluída E ele criou o pendrive com êxito aqui, o pendrive bootável com o Windows 8 Ok Vou fechar aqui Vou mostrar para vocês aqui como é que está Que arquivos eu tenho dentro do pendrive Então está lá, a pasta boot, FI A pasta com os instaladores do Windows, o arquivo de setup Está tudo aqui no pendrive E agora nós vamos testar esse pendrive E mostrar também como configura a ordem de boot em alguns computadores A máquina está reiniciando aqui para me mostrar o procedimento de boot via USB No notebook HP DV7 Eu vou pressionar ESC durante o processo de boot Para ele abrir o menu E nesse menu eu tenho algumas opções F1 para informação do sistema F2 para diagnóstico F9 para selecionar as opções de boot F10 para entrar no setup E F11 para fazer o system recover da máquina Então eu vou pressionar aqui F9 Ele me traz uma tela aqui que é o boot manager E eu posso escolher entre o hard disk do meu notebook O drive de CD-ROM interno Ou o Kingston DT que é o meu pendrive Vou escolher aqui o Kingston E note ele já está carregando o pendrive de instalação do Windows 8 Está aí a tela clássica de instalação do Windows 8 A partir daqui a instalação é idêntica à instalação no DVD Vamos ver agora um outro modelo de desktop Que é bem interessante também como configurar a ordem de boot Para ter o maior número possível de exemplos Para facilitar a sua vida aí na hora de executar o processo Nos computadores dos seus clientes Bom pessoal, vou testar agora aqui o pendrive com o Windows 8 Antes de conectar o pendrive na máquina Eu vou entrar aqui em configurações avançadas do BIOS Sequência de boot E vou mostrar para vocês que aqui nos itens de Primeiro dispositivo de boot Segundo dispositivo de boot Terceiro dispositivo de boot Eu tenho o XCAT O HD SATA Que no caso dessa máquina é master O drive de DVD A placa de rede on-board E a opção desabilitada Não tenho nenhuma opção de driver USB Ou coisa do tipo Então vou pressionar aqui A tecla ESC Vou reiniciar a máquina Dessa vez com o pendrive conectado Então vou reiniciar a máquina aqui Vou apertar delete para entrar no setup E agora vou voltar aqui em configurações avançadas do BIOS Agora que o pendrive já está espetado Sequência de boot E nota que eu tenho aqui na minha lista agora Entre as opções do disquete O HD E também o USB Kingston Que é o pendrive onde eu gravei o Windows 8 boot Vamos ver se ele está funcionando Deixei ele como o primeiro O HD como o segundo E o CD-ROM como o terceiro Vou sair pressionando F10 que é Save and Exit Conforme vocês podem ver lá embaixo F10 salvar Se você quiser ver uma outra videoaula Onde eu mostro como botar com o pendrive USB No netbook É só clicar na imagem que apareceu aí E você vai ser redirecionado Se você quiser assistir videoaulas e setup Eu tenho duas videoaulas no site ProfessorRamos.com Sobre esse assunto Vou dar um OK aqui A máquina iniciou normalmente E vai carregar o boot pelo pendrive É normal demorar um pouquinho Essa tela que fica piscando Agora eu tenho essa tela aqui Com o logotipo do Windows 8 aqui Que vai demorar um pouquinho também Então está aí depois de um tempinho aqui Ele já me vem com a tela de instalação do Windows 8 E a instalação padrão Porque ele pergunta idioma Pergunta para mim Qual que é o formato de fuso horário Método de entrada do teclado E a instalação padrão aí De Windows Eu só liguei a máquina Vou entrar no setup Aqui no setup vou na opção boot Aqui em boot vou escolher a opção Boot Device Priority Prioridade de boot E notem que eu só tenho o CD e o HD Na lista Então o que eu vou fazer nesse tipo de máquina Eu vou ver aqui na opção Hard Disk Drivers E lá eu tenho a opção Entre escolher quem é o primeiro O HD da máquina que é o SATA Ou o pendrive Vou escolher o primeiro para ser o pendrive ESC E agora na opção de dispositivo de boot E aparece o pendrive na lista Vou selecionar o pendrive na primeira opção F10 para sair e salvar Ok E vamos ver aí se ele carrega a instalação do Windows 8 a partir do pendrive Está aí a tela padrão de instalação do Windows Agora o famoso NNF Net 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 Finish E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou dá um joinha para a videoaula Para fortalecer o trabalho aqui do professor Ramos compartilhando conhecimento E não esqueçam também de Acessar o canal e se inscrever para ficar por dentro dos novos vídeos Já são mais de 24 mil inscritos 11 milhões de vídeos assistidos E curtir o professorramos.com Onde você fica por dentro das novidades Tanto do meu site quanto do site dos parceiros E essas e outras videoaulas você vê no professorramos.com Compartilhando conhecimento Até a próxima Tchau Tchau Tchau